É, hoje que eu vou te ensinar uma massa de 6 ovos, que dá pra fazer bolo de até 3,5 kg ou 4 kg, dependendo também da cobertura e recheio que você use. Anota aí os ingredientes, que essa receita é de ouro pra guardar as 7 chaves. Na batedeira eu coloquei 6 ovos, tá gente? E 2 xícaras de açúcar, a xícara de 240 ml, aquele conjuntinho padrãozinho que vende em todo mercadinho, tá bom gente? Porque tem os 4 copinhos medidores um dentro do outro, é daquele ali que eu uso. A gente vai bater esses ovos até que ele triplique de volume e fique uma espuminha branca, tá bom? Enquanto isso, eu tenho aqui 250 ml de leite e 100 ml de óleo. O óleo é pra poder dar mais umidade pra essa massa, tá bom? Vou colocar uma colherzinha de chá de essência de baunilha, mas se você não quiser e não preferir, não coloca, tá? Aqui eu tenho, gente, 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento e vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento. Vou misturar e deixar aqui reservado, que a gente vai fazendo por etapas. Já liguei o meu forno a 180 graus, tá bom? Pra ele já ir pré-aquecendo, pra quando essa massa aqui é espumosa ficar pronta, já ir diretamente pra o forno, ok? Tá batendo aqui os ovos e vocês vão ver a diferença que ele dá desse vídeo, desse tape pra esse outro. E olha só, como já ficou branquinha. Ficou branquinha desse jeito, você vai acrescentar essa misturinha do líquido com a gordura. Outra coisa, se você não tem uma batedeira como essa da minha, você consegue tranquilamente fazer com a batedeira manual, que também dá certo. Não tem desculpa pra não fazer. Então, também já aproveita, tá gente, pra se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, que eu tenho muita receita boa pra trazer pra você e te ajudar, tá? Eu sei que muita gente aproveita dessas receitas pra ganhar uma renda extra na própria casa. Então, me conta nos comentários se você usa pra trabalhar ou pra fazer pra sua família, tá bom? Tirei da minha batedeira aquela parte da massa, vou peneirar a minha farinha de trigo, misturar com o fuê, até que incorpore tudo totalmente. E vou fazer isso com toda essa minha farinha de trigo. Vou utilizar, gente, uma forma de 20 centímetros por 8 de altura, mas o ideal dessa massa é uma forma de 20 por 10, que é pra não correr o risco dela esborrar e sujar seu forno, ou uma forma de 22 centímetros por 8. Eu untei só o fundo da forma com farinha de trigo e margarina. Eu botei massa de margarina, dei umas borradinhas básicas de outro mundo, mas se fosse uma forma de 20 por 10, não teria acontecido isso, ou uma forma de 22. Vou assar essa massa no forno a 45, 50 minutos, até que fique dourado e você fule com um palete e saia limpo, tá? Depois de totalmente fria, já desenformei. Vou dividir essa minha massa em 3 discos de massa, mas você pode dividir em até 5 discos de massa, tá bom? É uma massa fofa, muito boa, dá pra fazer bolos, torta, bolo de pote e até bolo de andar, se você fizer uma estruturação correta com os palitos, numa boa, tá certo, gente? Eu vou cortar aqui pra você ver como é que ela é por dentro, é super fofinha, é uma massa gostosa, combina pra você rechear com brigadeiro, com recheios de mousse, e essa massa, se você rechear com duas camadas de brigadeiro, como eu fiz e decorar com chuteli, ela chega a pesar até 3 quilos, tá certo? Se você fizer decoração de brigadeiro ou de ganache, ela pode chegar até 4 quilos o peso desse bolo completo. Então, façam aí na casa de vocês, salva essa receita, tá? Faz print pra você guardar aí no seu coração e poder reproduzir. Já tem massa dessa daqui, versão de chocolate aqui no canal, tá bom? Te convido a dar uma conferida, vou tentar deixar na descrição do vídeo também. Apenas façam, me contem nos comentários o que achou, se fizerem e reproduzirem, me marcam também nas redes sociais, vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!